Música Olha gente, eu tô aqui pra responder Pra responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram Eu pedi pra vocês fazerem perguntas por quê? Porque eu tava recebendo muita pergunta na minha fanpage E no Instagram, no inbox, sobre o meu cabelo Daí eu pensei, não, então eu tenho que reunir E tipo, não dá pra responder todo mundo Mas eu pensei assim, não, então eu vou pedir pra fazerem perguntas E as que não tem vídeo Porque tem pessoa que faz a pergunta E eu já tenho feito vídeo disso Eu fico um pouco estressada Mas não é que era feroz, né? Jamais Mas é isso Eu vou procurar aqui as mais importantes As que eu não respondi, entendeu? As que eu nunca respondi assim no vídeo E eu vou responder aqui pra vocês Primeiro eu vou responder as do Facebook da fanpage Espero muito que vocês gostem E que tirem as dúvidas de... Que tirem as dúvidas de... Que tirem as dúvidas de... Que tirem as dúvidas de vocês Ok? Vamos lá Gente, eu não fiz qualquer que fez o sócio Deu uma volta aqui com a xuxa Porque eu tô agonhada, tô com calor, né? Então só obrigada O pessoal pensa que eu ando 24 horas de cabelo solto Só que não Não se engane, tá? Eu vou tentar responder muitas Porque os vídeos de perguntas Eu sempre faço assim, meio curto Mas eu pensei que os vídeos de perguntas Podem ser mais longos Então Pera aí Ó Nessa foto aqui Eu amei essa foto Ó Primeiro Afai Yasmin Martins Um beijo Como fazer com que os cachos fiquem soltos um do outro? Não sei se dá pra você entender Mas queria que os meus cachos se desgrudassem E não ficar com o efeito que é um cachorro Ó Isso aqui é na finalização É primordial Se na tua finalização Tu deixar eles secarem grudadinho Eles vão ficar grudadinho Tu tenta desfiar o máximo Como eu faço na minha finalização Que já mostrei a vocês Desfia bem assim Com os dedos Passando o dedo entre E amassa Pra não ficar grudado E caso fique grudado Pra tu desgrudar Tu quando secar Assim Eu não aconselho que deixe secar grudado Eu aconselho que faça primeiramente o que eu falei agora Mas sim Caso acontecer Você coloca um pouquinho de óleo na mão E Tenta separar Com maior delicadeza Os cachos um do outro Porque cola mesmo Isso é normal Os cachos um do outro Pra não desmanchar Faça um olhinho E com toda a cabo Todo jeitinho Você vai desfiando O cachorro Vai tirando o cachorro do outro Ok? Milena Silva Um beijo Oi Ivan Um super beijo Então Milena É assim Quando o teu cabelo Ele sai de canção Ele sai detonado Ele sai muito frágil E ele na lata Não vai pra uma caixa Eu vejo muito Depois de mim Dizendo assim Ah fiz o meu PC Só que meu cabelo Não vai pra uma caixa Porque A raiz estava tão fraquejada Devido das químicas Que A que vai crescendo Ela vai crescendo Sem estruturas Então isso aqui Você vai fazer Reconstrução Teu cabelo Precisa de reconstrução Ele precisa Dos nutrientes Que ele perdeu De chapinha De química Que tu fazia Entendeu? E aconselho De cara O cronograma capilar Aos pontos Do teu cabelo Vai voltando A definição Quando ele estiver Bem forte Bem nutrido Faz cronograma Faz cronograma capilar Ok? Um beijo Kelly Ludovico Oba Você falou Em um dos vídeos Que o seu cabelo Não definia tanto O que você faz Pra ativar tantos cabelos? Assim Definição no cabelo É Eu acredito Que se dá Com nutrição A partir do momento Que eu comecei A cuidar mais Que eu Que eu fui Fazendo mais hidratações Fui finalizando De um jeito Mais legal Ele foi Pegando um jeito Os produtos Também Contam muito Usa cremes Mais consistente Se ele não define muito Vai fazendo Fitar No começo No começo Ele não definia E eu comecei A fazer fitagem E parece que Ele pegou o fundo Porque eu não faço Mais fitagem Eu só desfio Pra ficar bem Balbozão E amasso E é isso Você já viu Minha finalização Não faço mais fitagem Só que antigamente Eu fazia E ele começou A definir mais E ele foi Aprendendo Por si Ele já Define mais um pouco Hidratação E finalização Tá bom Um beijo Queria esconder Todo mundo Só que Não tem como Né Obrigada Brenda Sueli Vã Manda beijo Um beijo Brenda Eu queria saber Quanto tempo Demorou Pra Se teu cabelo Chegar a esse tamanho Então Brenda Eu sempre tive Cabelo comprido Só que Eu já falei Pra vocês Não sei se eu falei No vídeo De transição capilar Em alguns vídeos Eu já falei Pra vocês Que no Em 2014 No ano passado No caso No começo De 2014 Eu cortei ele Mais ou menos Aqui E Pra chegar a esse tamanho Que ele demora Uns dois Três meses Meu cabelo Cresce muito É Tanto que Eu cortei ele Eu falei pra vocês Vou fazer um vídeo Detalhado Cadê a minha voz? Perguntas do Instagram Não dá pra responder Todo mundo Gente Oh meu Deus A Camila Lima Tem dica Pra o cabelo Crescer mais rápido? Tem Cronograma capilar Beijo Camila Cronograma Gente É a chave Já falei Pra vocês No vídeo E É isso Pra mim Nívia Candeia Oi linda Como você deixa Seus cachos Tão definidos E brilhosos Hidratação Querida Hidratação É achado Beijo Genza Praia Você tem problema Com caspa Ou com cera E tem algumas dicas Sobre isso Assim Caspa De verdade Não No quarto Ou quinto Day after Quem tem cabelo cacheado Começa A formar A caspa Do creme E por conta Da sujeira Isso é super normal Super normal Entre cacheados E Só que Quem der reta O cabelo Já vai estar dias Com aquele creme O creme Vai secando Demais E vai Virando caspa E Por conta Também De você Aplicar A creme No couro Cabelo Docinho Pregando Não pode fazer isso Que cria caspa Eu Não tenho problema Com caspa Só se Eu passar Muitos dias Sem lavar o cabelo E ele For ficando sujo O cabelo Todo mundo Acontece isso Claro né E Minha dica Sobre isso Tenha cuidado Na hora de lavar o cabelo Massageia bem Eu já tenho um vídeo De como lavar o cabelo Aqui Ó Assim Se você Esfregar E passar o shampoo Assim De maneira Asquerosa Assim De maneira Assim Grossa Não limpa Depois O teu cabelo Vai ficar oleoso Tem que massagear Tem que Estimular O couro cabelão A Ficar saudável Para evitar Caspa E também A forma Que você Aplique creme E também Não aplique Condicionador No caso Da cabeça Quando você Estiver Lava no cabelo Aplique Só no comprimento E na hora Para finalizar Tenta finalizar Os dois dedinhos Abaixo Aplicando creme Não aplique na raiz Aplique De dois dedinhos Para baixo L Ixi Não dá para não ver Porque eu tirei foto L Anderlein Nelbeck Nelbeck Ela fez um monte de perguntas E eu achei muito interessante Bom, vamos lá Um beijo Não sei como é teu nome De verdade Aqui Que eu não estou entendendo Bom, vamos lá Você teria coragem De fazer um corte radical? Não sei, gente Na TPM Eu penso em tudo Mas eu acho Que eu não teria coragem De verdade Não Vou responder Para não esquecer No seu dia a dia No seu dia a dia Você sempre fica Com os cabelos Mega arrumados Ou É mais Ou é Só Mas Apenas Para gravar vídeos Assim Em casa Tu não me acha De cabelo solto Nem aqui Nem na China Porque eu não tenho Saco para isso E eu moro no Piauí Que é muito calor Mas para sair Claro que eu arrumo Mas em casa Gente Em casa É coque Todo mundo Para que eu vou estar Amando em casa? Eu sou Dislex Com relação a física Você se importa ou não Manda beijo Para mim Bem grandão Então Seus vídeos E o jeito que você fala E se expressa Também sou cristã Um beijo Querida E obrigada Pelo carinho E a paz E assim Com relação a frizz Que é o que De perna Que eu prefiro Te mover Eu não me importo É uma coisa Super normal Todo mundo Que tem cabelo Cachado Vai ter frizz Não adianta chorar Não adianta Espernear Não adianta Fazer hidratação E tudo Porque o frizz Você não elimina Todo Claro que tem Aqueles cabelos Que tem mega frizz Porque não é bem cuidado Mas Tem um certo frizz Que todo mundo vai ter Que é os cabelinhos Que não Arrumaram caixa Junto com os outros Isso é super normal E é só aceitar Gente Aceita Se o teu cabelo É cacheado Se você quer valor Você vai ter frizz É isso É isso Um beijo Gente Foi isso Eu mandei Dei o prêmio Respeitamento Todo mundo Como sempre Porque não tem como Eu acho que o vídeo Vai ficar 20 minutos Mas Eu espero que tenha Cessado Algumas dúvidas De vocês Eu vou continuar Fazendo vídeo Desse tipo Pra Ajudar vocês Com as dúvidas E é isso Gente Um beijo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Avalie o vídeo Que é muito importante Pra divulgação E pra eu saber Que vocês estão gostando Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Do vídeo E tal Sei lá Comenta qualquer coisa Só quero Ter contato com você E Também me siga Nas redes sociais Gente Eu sempre deixo As redes sociais Aqui no inbox Na descrição do vídeo E Eu sempre deixo No final do vídeo Não tem como Você não saber Quais são as redes sociais Porque quando eu sumo Aqui no youtube Que eu não to postando vídeo Quem tem minhas redes sociais Já sabe E vocês me acompanham De pertinho Sempre posto Sempre Converso com vocês Lá E é uma coisa diferente Eu quero muito Descontar com vocês Porque aqui no youtube É uma coisa assim Mais distante Eu gosto muito De ter essa proximidade Com vocês Um beijo Qual que é horrível Qual que não Só fiz Passei um chuchu Deixei Porque eu estou com calor É isso gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau